Estou sempre preparado, aliás, eu nem costumo treinar, é só pegar e ir para a rampa. É um enorme orgulho correr aqui em Braga, não é? Primeiro é a rampa que é da minha terra, da minha cidade, e segundo, depois é uma rampa que é uma rampa internacional, onde traz sempre 50, 70, 80 pilotos estrangeiros, mais pilotos nacionais, portanto, é a rampa que mais público mete, mete 200, 300 mil espectadores, portanto, é um orgulho ter esse público todo a assistir e os pilotos estrangeiros todos a correr cá. O perigo é sempre, não é? Porque nós não somos máquinas, aquilo não é controlado assim, aquilo é controlado manualmente e por nós, não é? Portanto, qualquer falha que nós possamos cometer, pode haver um perigo de dar um toque, mas não é nada especial. Em geral, é tentar estar o mais calmo possível, não ir para lá pensar no trabalho, nem pensar nos problemas, portanto, é estar calmo para que possa fazer uma prova calma e subida rápidas. Vou tentar pelo primeiro, que é sempre o que eu quero, do nacional, para o europeu, como são carros mais potentes, não é fácil, mas vou tentar ficar numa boa categoria no europeu. Este ano, no campeonato todo de montanha, seja nesta prova do europeu, seja nas provas nacionais, estamos a competir com uma norma, uma 2000, estamos a competir com o Mercedes no GT4, com o SEAT, o Lyon, o MK3 e com o Mitsubishi, é o BODESH. Comigo é a Norma. A Gabriela, que já anda há 5 anos, portanto, já faz o campeonato há 5 anos, a Beatriz, que fez o ano passado duas provas e este ano está a fazer o campeonato completo. É giro, é sempre engraçado, porque tenho o apoio do meu pai, estou com a minha irmã também e sempre passamos tempo em família. Se me correr bem, eu consigo mostrar que muitas raparigas conseguem fazer, que estão no automobilismo no momento no karting e conseguem vir para os carros e serem bem sucedidas, no caso. Entusiasmada, espero que vai correr bem e um bocado ansiosa. É muito bom tê-las a correr comigo, tê-las ao meu lado, agora é sim, é sempre aquele friozinho, quando elas partem para a corrida, como é óbvio, ficamos ali sempre um bocado até que elas terminem, mas é muito bom tê-las sempre comigo. É o melhor que eu tenho das provas, é estarmos juntos e poder-nos apoiar uns aos outros e está tudo junto, porque não está um em cada lado, está tudo no mesmo sítio. Represento o grupo, porque o grupo é nosso, no fundo, e em vez de nós estarmos a receber patrocínios e fazer publicidade a outras empresas, fazemos publicidade às empresas que são da casa, que são nossas. Como é óbvio, é assim, para nós os apoios são nossos, é diferente. Agora, eu sei que os apoios na maior parte das pessoas não são muitos, porque hoje em dia cada vez mais as pessoas cortam nos apoios, e então ao cortar-nos apoios, o apoio automóvel é o primeiro a sofrer e há alguns apoios, mas não há muitos. O investimento depois é prova a prova, porque nós os carros já foram adquiridos há três anos, portanto um carro nunca é amortizado num ano só, é amortizado em vários anos, e depois é o custo normal de manutenção, pneus, gasolina, mecânica, mas aí já é um custo pequeno. A CIDADE NO BRASIL